Bom ver vocês de novo, sejam bem-vindos novamente para esse ano, 2023, que a gente possa retomar agora o restante das aulas que a gente não completou no semestre passado. Em duas semanas a gente teve que parar primeiro, acho que teve uma paralisação, nem me lembro o que houve, e depois eu tive que cancelar por motivo de saúde, então eu sei que a gente estava atrasado um pouquinho, mas espero que agora a gente dê andamento, temos todo esse semestre, então tá, hoje a gente vai tratar Nicarágua e Panamá, e por isso até que eu pedi para vocês chegarem no horário, porque acho que a aula vai ser um pouco mais longa, porque, bom, para começar aqui a gente vai tratar de dois países em um curto espaço de tempo, né, e segundo porque, assim, Nicarágua a gente tem muita coisa sobre, né, e eu tenho muita dificuldade em ser objetiva, então assim, os meus slides, os arquivos são assim, resumo 1, daí eu faço resumo daquele resumo, tá, resumo 2, porque a minha vontade, assim, é trazer tudo que eu tenho para vocês, né, e claro, o espaço de tempo não comporta, então, e o Panamá, eu queria me deter bastante hoje por um motivo simples, porque não existe bibliografia, assim, a bibliografia é muito escassa sobre a intervenção dos Estados Unidos no Panamá, que foi ontem, praticamente, 1989, e assim, não tem, não se fala sobre, então eu queria me deter um pouquinho nessa intervenção especificamente, para tentar contribuir minimamente para esse lapso de historiografia e de conhecimento mesmo sobre essa intervenção, que foi muito significativa, a gente vai ver porquê, tá, então tá, vamos começar com a Nicarágua, eu vou retroceder um pouquinho, tá, porque é o seguinte, tanto a Nicarágua quanto o Panamá, eu vou retroceder, tá, eu sei que o nosso foco é a Guerra Fria, mas eu preciso retroceder um pouco para vocês verem como que as intervenções dos Estados Unidos na Guerra Fria, nesses países, não foi algo extraordinário, fora do comum, pelo contrário, fazia parte de um padrão de ocupação, tá, então eu quero mostrar esse padrão para vocês, e por isso eu vou retornar até um pouco mais longe. Bom, aqui começamos com essa charge, genial, né, o Tio Sun tirando um bastão, um stick, um, sei lá, um pedaço de pau, e aqui, Doutrina Monroe, e aqui, a Nicarágua, tá, tá escrito ali, Nicarágua, não, tá escrito aqui, Nicarágua, e o nome da charge é cortando um pedaço de pau para um mau menino, então, de novo, né, América Latina criança, imatura, precisa de uma orientação, precisa de um pai, né, a figura paterna dos Estados Unidos, e daí eu começo com essas duas citações também, geniais, geniais contém ironia, não preciso dizer, né, aqui, é, do Richard John Newhouse, Washington acredita que a Nicarágua deve servir como um aviso ao resto da América Central para nunca mais desafiar a hegemonia dos Estados Unidos por causa dos enormes custos políticos e econômicos, é uma pena que os pobres da Nicarágua sofram, mas historicamente os pobres sempre sofreram, então, bom, tudo bem, é isso aí. A Nicarágua deve servir de lição para os outros. E o William Casey, o diretor da CIA, em 1972, é muito mais fácil, muito mais barato apoiar uma insurgência do que para nós, nossos amigos, resistir a uma. Então, é muito mais fácil, muito mais barato apoiar uma contra-revolução para dar conta de uma insurgência, de uma revolução, do que, efetivamente, tentar barrar. São necessárias relativamente poucas pessoas e pouco apoio para interromper a paz interna e a estabilidade econômica de um pequeno país. Foi isso que fizeram, tá? E é isso que a gente vai ver. Então, vamos retroceder um pouquinho, início do século XX. Vejam, a gente vai falar hoje de dois países que são, estrategicamente, muito importantes pela sua localização geográfica para os Estados Unidos. Porque são dois países que, desde o início, se pensava em atravessar eles para se chegar do Atlântico para o Pacífico e vice-versa. Não à toa, os debates da construção do canal do Panamá, eles foram feitos junto com o debate de um possível canal também na Nicarágua. A Nicarágua seria um pouco mais extenso, o canal, mas tem um lago enorme lá dentro. Então, atalharia por esse lago. Então, as discussões de um canal feito, financiado e, claro, controlado pelos Estados Unidos vai se dar nesses dois países, tanto o Panamá quanto o Nicarágua. Então, é uma posição estratégica, essa rota alternativa, assim como o Panamá. E, desde então, os Estados Unidos esteve presente, ocupando mesmo, em alguns momentos, com fuzileiros, a Nicarágua. Rapidamente, fim do século XIX. Oi! Fim do século XIX, a gente vai ter o governo de Zelaya, que foi um governo, assim, naqueles moldes, naquele padrão, naquele momento histórico, relativamente progressista, dentro do possível daquele momento. Era relativamente nacionalista, reformista, e vai iniciar tratativas para a construção de um canal com a Alemanha e com o Japão. Porque, nesse momento, os Estados Unidos já estavam construindo o canal no Panamá. Então, qual foi o pensamento? Bom, vamos construir um nosso aqui, com outros países que vão financiar, enfim. É claro que os Estados Unidos não gostou disso, né? Não, aqui, só quem pode construir canal somos nós. Os Estados Unidos oferecem 15 milhões pela custódia alfandegária da Nicarágua, naquele momento, o Zelaya se recusa. E uma empresa chamada United States Nicarágua Concession, que era dos Estados Unidos, mas que atuava na Nicarágua, vai, então, iniciar, organizar, tramar uma contra-insurgência contra o Zelaya. Fuzileiros navais dos Estados Unidos desembarcam ali, e ali vão permanecer, tá? Por um bom espaço de tempo. Eles chegam ali, formalmente, para, entre aspas, proteger cidadãos e propriedades estrangeiras. Ou seja, estadunidense. O governo Zelaya é destituído, tá? Esse governo minimamente reformista, assim, minimamente nacionalista e progressista, ele é destituído. Em seu lugar, entra quem? O Adolfo Dias, que era esse detalhe dessa mesma empresa. Maravilha. Temos ocupação militar dos Estados Unidos, de 1909 a 1912, ocupação formal, com os fuzileiros lá, tá? Justamente porque, assim que o Adolfo Dias assume, bom, há uma revolta popular, né? Primeiro pela destituição do Zelaya, segundo, por agora, está dando posse a um ex-secretário dessa empresa. Então, para conter essas rebeliões populares, os fuzileiros são convidados, pelo Dias, a ficar lá, tá? Contendo, né? E mantendo a ordem. Além disso, a gente vai ter, além da ocupação militar, uma ocupação econômica dos Estados Unidos, com o Tratado Novos Castril, que foi um tratado de 1911, onde, por esse tratado, vejam só, o controle da aduana, o controle aduaneiro, passava para as mãos dos Estados Unidos. Supostamente porque a Nicarágua estava devendo, tinha dívidas, então vamos controlar a alfândega deles, para pagar essas dívidas. Bom, os banqueiros, né? Vão controlar também as ações das ferrovias estatais, do Banco Nacional, da alfândega, e, além disso, por esse tratado, tem uma cláusula que diz que os Estados Unidos têm o direito de intervir no país para manter a ordem e proteger os interesses americanos, tá? Aqui eu coloquei uma citação do Skidmore, onde ele diz, politicamente e economicamente, a Nicarágua passou a ser um protetorado de pleno direito dos Estados Unidos. Os fuzileiros vão permanecer, assim, com um hiato ali de um ano, mas vão permanecer de 1912 a 1933. Veja, a gente tem mais de 20 anos ali de presença física ali de fuzileiros e de presença nos Estados Unidos também, onde movimentava o dinheiro, que era a alfândega, né? Ferrovias, enfim. Bom, depois a gente vai ter um segundo tratado, o tratado Brian Chamorro, de 1916, e esse tratado, ele primeiro dá direito exclusivo, direito perpétuo, permanente, tá? Para os Estados Unidos de construir um canal, aquele canal que o Zelaya estava organizando com outras potências, os Estados Unidos vai querer exclusividade para eles. eles iam construir um segundo canal? Claro que não. Mas eles não queriam que ninguém mais construísse. Simples assim. Então, eles vão fazer esse tratado, onde só quem poderia construir um tratado, desculpa, um canal a partir desse tratado, seria os Estados Unidos. Direito exclusivo e perpétuo de construir um canal na Nicarágua, arrendamento, entre aspas, de ilhas no Caribe, e estabelecimento de bala naval. É óbvio que vai haver uma insurgência secular. E aí que surge o Sandino, que a gente vai ver agora. Contra a permanência dos Estados Unidos, dos fuzileiros ali, tá? E contra esse tipo de tratado, de orientação, que, bom, praticamente entregava a Nicarágua, né? Aqui eu coloquei para vocês, porque é em seguida que começa essa dinastia Somoza, de 1933 até 79. Então tá, frente a essa atuação muito presente dos Estados Unidos na Nicarágua, o general Augusto César Sandino, vai se insurgir e a insurgência vai se dar dentro do âmbito rural, inicialmente, tá? Então assim, foi o primeiro movimento onde a base era camponesa. O Sandino, rapidamente, para a gente entender a trajetória dele, ele tinha uma descendência indígena, a mãe dele, tinha descendência indígena, então a gente também consegue perceber, assim, o porquê, talvez, da preocupação dele, né? Ele vai, ele, ele, ele vai passar um tempo fora, porque houve um incidente, ele machucou alguém que tentou machucar a mãe dele, enfim, e ele vai para fora, vai para o México, tá? Ele vai, ele vai trabalhar na Standard Oil Company de Indiana, mas no México, tá? E ele fica lá entre 1918 e 1926, e é lá que ele tem conhecimento da Revolução Mexicana, e isso vai impactar bastante ele. Ele volta para a Nicarágua e imediatamente ele vai denunciar aquele tratado de, que concedia bases navais para os Estados Unidos, que dava direito perpétuo, permanente para os Estados Unidos, para a construção de um canal, enfim, ele vai denunciar aquele tratado, tá? E, em específico, a presença dos Estados Unidos na Nicarágua, tá? Então, assim, toda bandeira, ainda que o Sandino, tá? Tivesse, né, o movimento sandinista, assim, tivesse uma preocupação, é óbvio, com a reforma agrária, com questões de reformas sociais, tá? Mas, assim, o foco dele naquele momento era a saída dos Estados Unidos. Então, era uma bandeira anti-imperialista e anti-estadunidense, muito clara, tá? Ele considerava como ofensivo, inaceitável, ter um poder externo, né, dentro da Nicarágua, naquela maneira. E aqui eu coloquei uma citação dele, a soberania e liberdade do povo não devem ser discutidas, mas defendidas com armas em punho. Nesse momento, a gente vai ter a presidência do Franklin Delano Roosevelt, que vem com aquele discurso de política da boa vizinhança, enfim, né, vem tentando romper com o big stick do Theodore Roosevelt. E ele, então, manda retirar os fuzileiros dos Estados Unidos, tá? Da Nicarágua. Mas, assim, vamos retirar esses, tá? Porque já treinamos outros. E, de fato, eles treinaram a Guarda Nacional. A Guarda Nacional é a... é... composta por micaragüenses, tá? Treinados, né, pelos Estados Unidos e que vão estar lá, eles sim, pra manter a ordem, né, pra manter é... a organização ali que antes era feita pelos fuzileiros, tá? em seguida, em 1934, tá? O Sandino já estava em processo de paz com o governo, porque, assim, os Estados Unidos mandou retirar os fuzileiros. Então, a partir daí, ele entende, bom, agora vamos iniciar tratativas, agora sim, tá? Agora eu vou baixar minhas armas e tudo bem, vamos conversar agora. E numa dessas conversas, tá? desses encontros, ele é assassinado pela Guarda Nacional, amando de um senhor que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, amando do primeiro Somoza, o Anastácio Somoza, tá? É... Sandino morre em 1934 e logo depois essa Guarda Nacional que estava alçando proeminência e força, tá? Vai destituir o então presidente e vai assumir a presidência, o comandante dessa mesma Guarda Nacional que era o Sandino, o primeiro Sandino, Sandino, eu desculpa, Sandino, não, Somoza. Somoza. O Anastácio Somoza Garcia, o primeiro Somoza, ele assume a presidência, tá? Bom, e aí a gente tem início a essa dinastia que vai durar, passa de pai pra filho, né? De irmão pra irmão e vai durar até 1979 com a Revolução Sandinista. Bom, o Anastácio Somoza Garcia, o Tátio, era o comandante da Guarda Nacional, como eu falei pra vocês, tinha um elo muito evidente, claro, com os Estados Unidos, ele foi graduado na Pierce School of Business Administration na Filadélfia, ele próprio era filho de proprietários de terras, né, que cultivavam café e representando a Guarda Nacional. Então, ali ele já tinha o apoio explícito da Guarda Nacional, que ele era o comandante até então, né, dos Estados Unidos e da própria elite nicaragüense. Esse era o apoio desse governo Sandino, tá? Elite nicaragüense, proprietária de terras. 1939, ele vai para os Estados Unidos, é super bem recebido, assim, com pompa, com honras, né, o Franklin ainda lá no Roosevelt, recebe ele, assim, com muito, realmente, assim, com muito cuidado, né, tanto é que, aqui eu coloquei uma frase do Skidmore, onde ele diz, com relação à Nicarágua, nunca antes houve um líder latino-americano tão grandiosamente bem recebido como o Anastasio Somoza. O que que ele faz, então? Bom, ele deixa os Estados Unidos manterem e estabelecerem novas bases militares na Nicarágua, ele vai deixar a Nicarágua servir de campo de treinamento para ações em outros países, é o caso da Guatemala, que a gente já viu, né, quando os Estados Unidos intervêm para destituir o governo Arbenz, a Nicarágua vai ser um ponto ali estratégico para isso, tá? Ele é assassinado em 1956 e para vocês, por um jovem, Recoberto Lopes Pérez, que é morto pelos guardas do Somoza, né, mas o Somoza, ele, se vocês verem assim, o cuidado do governo estadunidense com ele, o Somoza, ele vai receber atenção médica na zona do Canal do Panamá, zona dos Estados Unidos, de controle dos Estados Unidos, vai para lá, para ser tratado por médicos num hospital estadunidense, a ponto do presidente Eisenhower enviar o seu cirurgião particular para lá, para cuidar do Somoza, sem resultado, porque ele morre, tá? e daí entra em cena o filho mais velho do Somoza, o Luiz Somoza de Bale, que tinha, assim, passou muito tempo nos Estados Unidos estudando lá e esse era tido como, assim, o filho mais político, ele não era membro da guarda nacional, ele era congressista, ele era o presidente do congresso, na época, por isso que ele vai ser o presidente da Nicará, e ele morre depois de ataque cardíaco e em 1967, então, assume o irmão dele, o filho mais novo do Anastácio Somoza Garcia, o Anastácio Somoza de Bale, o que é muito parecido com o pai, porque ele era o comandante da guarda nacional, esse filho, tá? Ele se graduou também nos Estados Unidos, todos eles, vocês podem ver, além disso, ele se graduou na Escola das Américas, no Canal do Panamá, na zona do Canal do Panamá, e tinha, assim como o pai dele, um apoio muito expressivo, militar da guarda nacional, treinada, financiada pelos Estados Unidos e, claro, pelos Estados Unidos. Foi um governo altamente repressivo, a guarda nacional passou a ser vista como uma espécie de máfia, extremamente corrupta, a guarda sonou um tipo de máfia, uniforme, administrando prostituição, jogos de azar, esquemas de proteção, aceitando subornos e extorquindo propinas para várias atividades legais e ilegais. Então, essa era a guarda nacional. a subserviência dos Estados Unidos era clara, a política externa dos Estados Unidos e o governo da Nicarágua eram entendidos assim como, bom, não tem distinção, sabe, a ideia, o que é bom para os Estados Unidos é bom para nós, é isso. Todos os fóruns multilaterais da Nicarágua votavam com os Estados Unidos, a Nicarágua cedeu terrenos para bases militares, oferece, inclusive, militares nicaraguenses para lutar com os Estados Unidos na guerra do Vietnã e na Coreia, tipo, ó, toma, está aqui. E, bom, quando os fóruns foram finalmente derrubados, só a guarda nacional era o estabelecimento militar mais fortemente treinado pelos Estados Unidos na América Latina. Mais fortemente treinado e financiado, tá, pelos Estados Unidos na América Latina naquele momento. Então, para vocês terem uma ideia do que era essa guarda nacional. Mais membros da guarda nacional receberam treinamento militar dos Estados Unidos ou na zona do canal, que é controle dos Estados Unidos, do que qualquer outro grupo militar na América Latina. Então, assim, praticamente todos aqueles militares da guarda foram treinados, sim, por estadunidenses, tá. O nível de comprometimento, né, desses dois governos, governo Somoça e governo dos Estados Unidos era tanto que o Franklin Delano Roosevelt vai dizer, né, que os Somoças, né, ou Somoças, mas pode ser o nosso, Son of Beach, mas ele é o nosso. Son of Beach. Então, tudo bem, que ele é, mas para nós, ele é o nosso, tá. A gente tem controle, a gente troca favores, então, tudo bem. Quer dizer, tem um grande dia de praia. É. Aqui é uma situação do Somoça mesmo, onde eles, eu fiquei lado a lado com os Estados Unidos e dei ao meu aliado todo o apoio que pude reunir. Nenhum presidente em qualquer lugar apoiou as políticas dos Estados Unidos com mais devoção do que eu. Tal lealdade não existia em lugar nenhum. Bom, vamos lá. A concentração de renda no governo Somoça. O que foi esse governo, então? Falamos da Guarda Nacional. Rápida industrialização, tá? A Nicarágua vivenciona naquele momento, com exportação principalmente de bens primários. O PIB da década de 60 e 70 variava entre 13,9 e 2,3% de crescimento ao ano. Para um país na América Central é muito bom, né? Mas, obviamente, isso não refletia em programas sociais, em reformas sociais ou em melhorias de vida para a população mais pobre. Então, assim, a desigualdade social era abissal, 5% da população concentrava 60% de riqueza em 1977, 50% mais pobre da população concentrava 15% de riqueza. O desemprego vai aumentar bastante, em fins da década de 70 para 13%, a inflação chega a 11% ao ano e é claro que a população vai tentando se insurgir e para isso ele se utiliza da Guarda Nacional para a repressão, tá? Repressão a sindicatos e para manter a ordem, né? Inclusive os salários baixos. Nesse momento, a gente tem uma erosão da classe média e aquela antiga classe média vai se insurgir também. A gente vai ter um momento que vai ser, digamos assim, o estopim para o início da queda do último Somoça, tá? Que foi o terremoto de Manava em 1972, foi um terremoto bastante potente, mais de 10 mil pessoas morreram, tá? Então vocês imaginam assim, a destruição, inclusive da infraestrutura também, né? Recebeu, o governo da Nicará recebeu muito recurso naquele momento, recursos oriundos de fora, mas não investiu efetivamente esses recursos em prol da sociedade. Então foram alocados projetos particulares e isso gerou mais revolta, por óbvio, né? E aí que acende a frente sandinista que, ao contrário daquela, daquele movimento capitaneado pelo Sandino, que contava com uma base camponesa muito forte, essa frente sandinista agora, de liberação nacional, ela vai contar também com um perfil urbano muito forte, tá? E com uma, setores da sociedade que antes não tinham sido contemplados, a própria classe média, que agora estava sendo, sofrendo um processo de erosão, né? Então assim, a frente sandinista foi fundada em 1961 pelo Carlos Monseca Amador, ele vai ser assassinado pela guarda, ó, quem diria? em 1976 A frente sandinista não vou adentrar muito aqui, mas ela se ramifica em três tendências, tá? A diferença era assim, como a gente vai lutar, né? Como a gente vai organizar o nosso combate. A tendência terceirista, a tendência proletária e a terceira tendência. Mas, eles perceberam que, olha, se a gente se ramificar, a gente vai estar dividindo as nossas forças, então vamos se unir e de fato eles se uniram, tá? Em 1979 eles têm união dessas três tendências pra derrotar o regime Somoza, tá? E daí eles vão criar a Frente Patriótica Nacional, que une praticamente toda a oposição, uma frente bastante ampla mesmo, tá? Pra vocês terem uma ideia, de 500 tropas no início da década de 70, eles passam pra 5 mil em junho de 1979. Então, cresce bastante, né? Aqui eu coloquei uma parte só do comunicado da Frente Sandinista em 1978, onde eles dizem todas as forças revolucionárias da Frente Sandinista e nossa inclaudicável vontade de conquistar o nosso povo, um futuro de liberdade, progresso social, declaramos, um, que rejeitamos a mediação imperialista. Então, assim, isso eles mantêm, tá? Daquela revolta sandinista, caráter claramente anti-imperialista e anti-estadunidense. Dois, que a Frente Sandinista continuará a guerra revolucionária em defesa da liberdade do nosso povo e da soberania da nossa pátria, que apoiaremos decididamente uma solução patriótica, nacional e democrática pra crise do país, cujas principais vítimas são as massas trabalhadoras. Essa é a declaração deles e aí eles vão se juntar e vão conseguir, vão lograr o fim do Samoza, terceiro, do Samoza e da dinastia, portanto, né? Como eu falei pra vocês, a gente estava vendo, assim, o descontentamento de amplas parcelas da população, tá? O governo reage com repressão, né? Ele vai declarar estado de sítio, tá? E a partir daí, praticamente, toda a segunda parte da década de 70, vai haver uma repressão realmente muito forte contra membros da Frente Sandinista e supostos apoiadores, né? Subversivos, entre aspas, enfim. Era um regime que estava perdendo claramente sustentação, né? Então, assim, a classe média já não sustentava, parte da classe econômica dominante, principalmente urbana, também começou a não sustentar mais esse regime, o apoio cada vez menor dos Estados Unidos, principalmente com o Carter. Quando o Carter chega na presidência, ele minimamente tenta ali dar à casa aquele discurso de direitos humanos, e tal, e fica um pouco, começa a ficar um pouco feio. É, continuar apoiando daquela maneira tão explícita um regime como um regime Somoza. Em 1978, a gente tem um assassinato, tá? De um jornalista, o Joaquim Chamorro, que era o diretor de um jornal oposicionista, o La Prensa, que, veja, não era um jornal, assim, super revolucionário, é uma posição bem moderada, tá? É liberal, assim, e ele é assassinado. Bom, daí, assim, o que é classe econômica dominante urbana e, claro, a classe média vai pensar, não, só um pouquinho, tá chegando muito perto agora, né? Perde apoio, tá? De membros importantes da classe dominante nicaragüense. Os Estados Unidos, tá vendo que, opa, peraí, esse regime tá perdendo apoio, tá matando todo mundo, matou até agora de jornalista, de vetor de jornal, a gente não vai conseguir segurar ele. O que a gente vai fazer? vamos evitar a ascensão da frente sandinista, a gente só precisa disso. Então, assim, tudo bem, a gente não quer mais somoça, mas vamos colocar um outro no lugar do somoça. Um outro autoritário, mais moderado, talvez, menos violento, mas que não seja a frente sandinista. Daí vem essa opção, né, essa ideia dos Estados Unidos de somocismo sem somoça. vamos manter o somocismo, tá, mas vamos trocar o somoça. Então, assim, a ideia era vamos manter o regime autoritário aos modos do anterior pra conter a frente sandinista. Eles estão ganhando muito espaço, não vai dar. Mas com o termo democrático pra manter a sustentação popular menos violento, menos agressivo, enfim, tá. Os Estados Unidos vai tentar, inclusive, em organismos multilaterais, ele vai dar uma proposta na organização dos Estados Americanos, né, de uma intervenção na Nicarágua, a partir de uma, entre aspas, força interamericana, que é rechaçada, tá, e chega num ponto que o regime, de fato, assim, perde toda a sustentação. O somoça, ele renuncia em 1979, é claro que essa renúncia não foi, assim, ele foi, estava sendo instituído pela frente sandinista, tá. ele foge pra Miami, depois ele vai ser assassinado no Paraguai, e aqui, eu coloquei uma citação do somoça, onde ele diz, o povo nicaraguense não me jogou fora, eu fui jogado fora por uma conspiração internacional, adivinha de quem? os comunistas, claro, que hoje tem a maioria comunista e que deseja transformar a Nicarágua num país comunista, sempre. A Guarda Nacional, que era sustentada por ele, óbvio, né, com apoio dos Estados Unidos, a mesma seate em dois dias. E, assim, os principais membros da Guarda Nacional são resgatados, assim, de helicóptero, de aviões, uma coisa bem filme, assim, pelos Estados Unidos, tá, aviões com insígnias da Cruz Vermelha, eles vão lá resgatar esses militares e vão para os Estados Unidos, tá? E a Frente Serginista ocupa o poder, então, a partir de uma junta, tá, que conta com o Daniel Ortega. A gente vai ter, o fim do regime e, ora, veja, quem diria, o início da contra-revolução orquestrado pelos Estados Unidos. Não deixaram nem, assim, ó, ver o que esse governo vai fazer. Vamos só ver o que a junta vai fazer. Não. Antes de tomar posse, já estavam orquestrando ali, o fim da frente, tá? Assim que a revolução alcança o poder, os processos para organizar uma contra-revolução começam, né, com o papel dos Estados Unidos, do governo subunidense, é, bastante evidente. É enviado, né, ou é, 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 um milhão de dólares para organizar uma oposição interna, uma contra-revolução, tá, é, com aprovação, financiamento da CIA para programas também de publicidade, no setor operário, contra a frente sandinista. ao público, ainda que aqui o Carter estava apoiando, o governo estadunidense estava apoiando essa contra-revolução, ao público a administração Carter aparentava, assim, uma, é, uma tentativa de boa relação com o governo sandinista. Então, assim, reconheceu o governo, a junta, né, reconhece a junta, aprova a junta financeira que a junta solicita de 75 milhões de dólares, é, então, nas aparências estava tudo indo bem com esse governo. Nos Estados Unidos, a crítica ao governo Carter já começa porque o Carter estava sendo visto por conservadores, por uma ala, é, é, que vai se tornar ali, né, a base de apoio do próximo presidente, o Ronald Reagan, como um governo, o Carter como um governo fraco, é, que está, é, que não está mais sustentando, né, o papel ativo dos Estados Unidos, onde antes era, bom, um lugar, assim, um puxadinho dos Estados Unidos, que era a América Central. Então, as críticas dos conservadores e do Ronald Reagan em específico, é, vai se voltar muito contra esse governo Carter, não à toa, o Carter não vai se reeleger, né, é, e aqui eu coloquei uma citação do Reagan onde ele diz, olha só, os Estados Unidos dando dinheiro para essa junta, essa junta comunista, ele diz, pode alguém duvidar da generosidade e da boa fé do povo americano? Para onde é que foi essa ajuda, tá, é, do Carter? Foi para ajuda, foi para agências não governamentais, é, e para o setor privado, tá, que vão fazer o quê? Ah, vão fazer toda aquela propaganda contra a frente sandinista, essa é a ajuda. junta, inclusive para American Institute for Free Labor Development, que era um ramo, assim, da, da CIA. Os primeiros anos da junta, então, formada pelo, pela liderança Daniel Ortega, mas também pelo Sérgio Ramírez, Moisés Sassan, o Alfonso Calejas e Violeta, e Violeta Chamorro, para vocês verem, assim, a amplitude dessa junta, tá, Violeta Chamorro era a viúva do Pedro Chamorro e ela era a diretora daí, daquele jornal A Prensa, tá, a gente vai ter um conceito de estado com a representação de vários grupos sociais pela primeira vez, né, sindicalistas, mulheres, muitas mulheres, tá, algo muito inédito naquele momento, né, até hoje, né, então, e, assim, nesse primeiro momento da junta, eles vão ter dois objetivos, assim, norteadores, tá, a primeira reconstrução da capacidade produtiva da Nicarágua, tá, até então era só exportadora de bens primários, e reorganização econômica, uma ideia de economia mista, tá, e o foco, assim, uma tentativa, pelo menos, de justiça socioeconômica, mas vejam, não era nada revolucionário, assim, nada, nossa, vou fazer reforma agrária pra todo mundo, nada disso, era bastante tímido, tá, e aqui até trouxe uma citação do Aie, onde ele diz, olha, a questão da transição ao socialismo esteve presente mais nas discussões teóricas mesmo do que efetivamente na prática, isso não aconteceu, uma Nicarágua repete-se a história de outros países do continente, onde mudanças consideradas básicas, tá, é básico, a gente não tá falando do socialismo, e que fazem parte da trajetória da maioria dos países capitalistas avançados, apenas se tornam possíveis por meio de uma revolução armada, e o segundo ponto era uma política externa autônoma, ou seja, a gente não vai mais ser subserviente aos interesses dos Estados Unidos, tá, a gente vai ter um início de governo de muito sucesso, de efetivamente um governo que a gente vai conseguir ver reformas sociais sendo implementadas, tá, boa parte da reforma agrária feita, por isso que eu disse que foi tímida, assim, tá, por quê? Porque eles fizeram a reforma agrária a partir de terras que eram da família Somoza, que tinham cerca de 20% de terras de área cultivável, então eles vão nacionalizar essas áreas, mas as outras eles vão deixar praticamente intactas, tá, reforma agrária então é ultimamente modesta, estabelecimento de cooperativas, produção própria de alimentos, na saúde, tá, eles vão criar centros médicos, vão criar campanhas nacionais de vacinação, educação sanitária, e assim, rapidamente vai diminuir níveis de polio, de malária, e claro, daí de mortalidade infantil, pra isso eles vão contar com a ajuda de cubanos, cerca de 2.500 cubanos, a gente tem o valor, o número de cubanos exatos, porque a CIA nos deu de presente, o Departamento de Estado contabilizava, cada um chegava, tá, eles foram pra Nicarágua, médicos, enfermeiros, professores, e a gente vai ter uma tentativa de fim de analfabetismo, uma cruzada literária, que eu vou falar um pouquinho entre vocês, porque, assim, foi um sucesso, a ponto de ganhar um prêmio na Unesco, tá, e tem esse livro aqui, muito bacana, que tá traduzido, porque ele é, ele é organizado pelo Carlos Grandão, Nicarágua, e a experiência da esperança, que fala um pouquinho sobre, quem é que deu esse recurso, né, quem é que ajudou, Alemanha, França e Espanha, na Europa, ajudou minimamente, mas ajudou ali, tá, a cruzada literária, então, o país foi dividido em frentes, tá, em zonas, onde cada frente tinha, eles chamavam de colunas, de brigadistas, de esquadrões, tá, então era muito bem organizado, é, a gente tá falando, gente, de um país que é, é, muito pequeno, né, com, com uma população também, é, relativamente pequena, essa de comprar no Brasil, mas, foram 60 mil voluntários, só na zona rural, vocês verem o tamanho e a extensão disso, tá, 25 mil voluntários na área urbana, eles ensinavam à noite, às vezes, no local de trabalho das pessoas, tá, onde dava, assim, tá, aqui é uma foto no mercado público, é onde dava, é, em assembleias comunitárias, enfim, vejam que usaram muito o Paulo Freire, né, o Paulo Freire esteve presente lá, assim, e a ideia de conscientização, de processo, de alfabetização, a partir, é, é, da, da sua consciência, ali, da sua vivência, efetivamente, alfabetização, e programas de educação adulto, o objetivo, é, da junta, nesse momento, é, assim, ó, que todo adulto tenha, no mínimo, quatro anos de estudo, não é só, que eles aprendam a ler, que eles tenham, no mínimo, quatro anos de estudo, 1983, o analfabetismo cai de 50% para 10%, tá, 12, 10%, que é um dos menores índices da América Latina, no mesmo ano, América Latina, eu tô me falando da América Central, no mesmo ano, tá, e vai ganhar um preço da Unesco, pelo sucesso, em tão pouco tempo, em reduzir o analfabetismo, aqui eu coloquei, alguns relatórios, de organizações, é, nem de longe, a gente pode dizer, que são partidárias, é, da frente sandinista, tá, mas, pra vocês verem, assim, que, bom, sucesso, naqueles primeiros anos, era incontestável, não dá pra gente negar, tá, aqui é um relatório da Oxfam, onde eles vão dizer, é, dentre os quatro países, na região, onde a Oxfam trabalha, Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicarágua, apenas na Nicarágua, se observa um esforço substantivo, pra solucionar as desigualdades, nas propriedades agrárias, e pra expansão, do serviço de saúde, educação e agricultura, pra famílias camponesas pobres, pela experiência da Oxfam, trabalhando em 76 países, em desenvolvimento, a Nicarágua se prova, excepcional, na força, pra aumentar as condições, das pessoas, e encorajar, sua ativa participação, no processo de desenvolvimento, é a ameaça, de um bom exemplo, daí pronto, né, falou em ameaça, de um bom exemplo, sucesso de um, é o fracasso de outro, né, já o governo Reagan, ficou, é, não, ficou ainda mais, preocupado, com essa ameaça, de um bom exemplo, o Banco Mundial, no início da década de 90, vai dizer que alguns setores da Nicarágua, são extraordinariamente, mais bem sucedidos, qualquer outra parte do mundo, até o Banco Mundial, fica difícil, o Banco Interamericano, de Desenvolvimento, o BID, em 1983, a Nicarágua, fazendo notáveis progressos, no setor social, estava lançando bases, no desenvolvimento socioeconômico, a longo prazo, até o BID, então assim, não tinha mais como negar o inegável, e a força do bom exemplo, é, precisava ser contida, porque outros países, vão querer seguir, tá, bom, o sucesso da frente, é o fracasso, dos Estados Unidos, do Reagan, é, o que que vai acontecer aqui, tá, resumidamente, o governo Reagan vai assumir, o Carter não vai se reeleger, vai ser taxado, como governo fraco, empreguista, e chega ao poder o Reagan, tá, com toda, aquela ideia, de força, de projetar os Estados Unidos, novamente, como, a grande potência, o líder mundial, policial do mundo, é, e lembra aquelas questões, lá no início, ele disse, olha, é muito difícil, combater, uma revolução, então o que que a gente faz, a gente cria uma contra-revolução, Estados Unidos fez isso, criou uma contra-revolução, mas essa contra-revolução, o objetivo dela, eles não tinham esperança, de acabar com a frente, de santinista, né, de estirpar todos os membros, da frente santinista, o objetivo, era, mais violento, mais brutal ainda, que era assim, vamos acabar, com todas as reformas sociais, para que eles terem um apoio, vamos fragilizar, esse governo, acabando, com, o apoio deles, que são, os, programas sociais, que são as reformas sociais, o sucesso deles, vinha disso, então o prêmio da Unesco, enfim, todo mundo estava reconhecendo, então assim, é isso que a gente tem que acabar, porque com isso, vai acabar o apoio, a essa frente, muito mais desumano, né, mas foi isso que fizeram, já, em 1980, na plataforma do partido republicano, que vai alçar o reino, a presidente, tá, a plataforma do partido, foi muito incisiva, naquela época, as plataformas eram bem concisas, tá, hoje em dia, as plataformas são gigantes, assim, naquela época não, era bem concisa, e eles deixaram espaço, para falar da Nicarágua, vocês verem assim, a importância, que para aquele governo, ia ser a Nicarágua, e ali eles dizem, tá, da captura marxista, sandinista na Nicarágua, então a gente, antes mesmo, dele ser eleito, a gente já estava vendo, a direção do partido republicano, estava tomando, tá, primeiro documento do governo Reagan, que se tem acesso, acerca da guerra contra a Nicarágua, ele toma posse, em fim de janeiro, fevereiro, a gente já tem esse documento, que é, a Covert Action Proposal, para a América Central, onde diz, que o ponto chave agora, é que embora, devamos agir prontamente, nós precisamos assegurar, que nossas ações secretas, políticas sociais, econômicas, e psicológicas, estão bem coordenadas, o cara tomou posse já, vamos pensar na América Central, na Nicarágua, março de 1981, ele toma posse em janeiro, março de 1981, ele autoriza, quase 20 milhões, de dólares para a CIA, em operações na América Central, em abril de 1981, esse é só o primeiro ano dele, que é veraninho ali, em abril de 1981, ele vai romper a assistência bilateral, para a Nicarágua, e vai proibir o Exxon Bank, que é o Export-Import, o banco, e vai impor, então, sanções, bloqueio econômico, para a Nicarágua, não deu nem tempo, desse governo ver, o que a junta estava fazendo, já chegou com um plano, para cortar a ajuda, e para impedir, que outros organismos, e aliados, dessem ajuda, em agosto de 81, vai aprovar a condição, de exercício militar, na costa da Nicarágua, novembro de 81, autoriza um programa, coordenado pela CIA, pelo Pentágono, que vai dar conta, do que a gente conhece, como os Contras, os Contra-Revolucionários, os Contra-Insurgentes, e daí, a gente vai falar um pouquinho, dos Contras, essa organização militar, opositora, ao regime sandinista, formado por antigos membros, da Guarda Nacional, que inclusive, estavam em Miami, ora veja, mas que o Reagan, vai chamar de, lutadores da democracia, Freedom Fighters, super bonito, os Patriotários, de lá. Sobre os sandinistas, como que isso era, como que o regime sandinista era visto, porque assim, a gente está vendo o que até é o Banco Mundial, o que o BID estava falando, os progressos, mas isso não chegava lá, na população estadunidense, o que chegava era assim, os sandinistas são um câncer, bem aqui nas nossas terras, o senador, o Alan Cranston, se não fosse possível destruir os sandinistas, vamos deixá-los apodrecer no seu próprio pus, e aí essa estratégia que eu falei para vocês, muito mais desumana, de asfixiar a economia, portanto, os programas sociais, da frente sandinista, através do bloqueio econômico, e de guerra civil. Porque agora, além de eu impedir que eles consigam financiamento, com qualquer organismo, com qualquer Estado, eu vou drenar os poucos recursos que eles têm, para uma guerra, porque eles vão ter que se defender. Então assim, acabou a reforma social. Os terríveis ataques terroristas dos contras, sob a ordem dos Estados Unidos, em direção aos alvos leves, que não eram militares, contribuíram juntamente com o boicote econômico, para o fim de toda e qualquer esperança, de desenvolvimento econômico e reforma social. Citação do Chomsky. Isso é, para mim, o caso da Nicarágua é emblemático, pelo menos assim, do meu esforço, de fazer esse tipo de pesquisa, de dar esse tipo de aula. Que assim, não tem como a gente pensar, em desenvolvimento da América Latina, sem pensar que todas as tentativas de desenvolvimento, e sucesso e progresso que se teve, foram impedidas, e retrocedidas, inclusive, por esse tipo de força. Mas a gente pode ter um projeto mais lindo, e a gente pode conseguir, inclusive, alçar o poder. mas a gente não consegue nunca manter, colocar, levar para frente. Na Nicarágua, vão ser quatro frentes, que eles vão trabalhar, os Estados Unidos, operações paramilitares, o papel dos contras, estabilização econômica, operação militar, inclusive, 12 Estados Unidos, eles também vão fazer, e guerra de propaganda. Vamos começar com a guerra de propaganda, rapidamente. O governo dos Estados Unidos, em 1983, organiza, o que eles vão chamar de operação de diplomacia pública, para educar a percepção do povo americano, em relação à América Central, e aos perigos da Revolução Sandinista, que eles vão dizer, desse governo marxista, leninista. Vamos educar a população sobre isso. Especialista da CIA, transferido para o NSC, para o National Security Council, em 82, os militares especialistas em comunicação persuasiva, são mobilizados para preparar estudos, papers, discursos, memorandos, para apoiar essas atividades. O braço institucional dessas operações, vai ser um órgão, dentro do Departamento de Estado, e do National Security Council, que vai ser coordenado pelo Oliver North, que é uma figura central, que a gente vai falar um pouquinho dele, no escândalo Iracontras. Aqui eu coloquei, para quem tiver interesse, recomendo muito, um artigo do Roberto Moll, eu vou falar um pouquinho dele depois, sobre como que isso era vendido, dentro dos Estados Unidos. A desestabilização econômica. Falei para vocês, das sanções, do fim da assistência financeira, inclusive pressões, pressões para países aliados, não darem assistência financeira, organismos multilaterais, Banco Mundial, BID, enfim, os Estados Unidos vetavam, as propostas, a ponto de que a Nicaraba, ficou realmente, completamente sozinha. E aqui eu coloquei uma parte de memorando do Tesouro Nacional, onde diz, quando o veto, o veto de instituições financeiras não era possível, por exemplo, pedido de ajuda para o governo da Alemanha, bom, os Estados Unidos não podem vetar, entendeu? A Alemanha vai decidir se vai dar ajuda financeira para esse governo santinista ou não. Então, eles trabalhavam para persuadir, inclusive organismos multilaterais, e bancos também, para não aprovar esses financiamentos. A partir de setembro de 83, então assim, com basicamente três anos de governo, a Nicaragua já não recebe mais empréstimos de bancos. Os aliados também não vão mais emprestar. Aqui eu coloquei um oficial do NSC, uma citação dele, onde ele diz, nós éramos muito ativos, tentando reduzir os fluxos de financiamentos ocidentais. Em 1982, a Nicaragua, óbvio, vai ter que fazer um pacto com o único país que está disposto, entendeu? Que é Cuba, de cooperação econômica. As operações paramilitares, e aqui a gente vai ter o papel central dos contras, dos contra-revolucionários, contra-insurgentes, que foi uma organização organizada, financiada, treinada, pelo Cantágonon, pela CIA, com o aval da presidência dos Estados Unidos. Em julho de 1983, o secretário de defesa, ele vai dizer que o departamento de defesa vai dar o máximo possível de assistência ao diretor da CIA, para ajudar, para apoiar essas forças de resistência, entre aspas, na Nicaragua. Eles vão, inclusive, ter várias operações, 83, 84, entre o departamento de defesa e a CIA, onde eles vão ter a operação para aquisição de armamentos, transferência para os contras, depois de falar do escândalo e da contras, uma outra operação de transferência de aviões adicionais, entre aspas, do departamento de defesa, e outros equipamentos para financiar os contras. o próprio treinamento dos contras era feito pelos Estados Unidos em bases militares, dos Estados Unidos, em Honduras, e na Argentina. Sim, o governo... Hã? Não? Na Argentina, pois é. Contaram muito com o apoio da Argentina nesse momento. E, aliado a isso, são operações psicológicas do Pentágono, para criar o medo de uma invasão. Então, eles faziam, assim, incursões na costa da Nicarágua, eles sobrevoavam, do tipo, né, vamos deixar sempre o perigo ali, à espreita. Os contras, então. Os contras eram formados por alguns grupos, tá? Mas que a gente, né, chama esses grupos, e juntou eles, e eles vão ser colocados ali, todos com os contras. eles atuavam muito na fronteira com Honduras, tá? Eles iniciam, assim, com poucos membros, né, ex-somosistas, membros, antigos membros do Equado Nacional, e daí, com ajuda, né, financiamento, treinamento, apoio, dos Estados Unidos, eles vão contar com um número expressivo em pouco período, em pouco espaço de tempo. Treinamento militar, financiamento, equipamento dos Estados Unidos, a ideia era, vamos usar os contras para criar medo na população, para fazer com que todo o esforço das reformas sociais, programas sociais, seja assustado, tá? No sentido de, não só de criar medo, mas também de destruir a infraestrutura bosta. Então, assim, a gente vai destruir escolas, a gente vai destruir hospitais, além disso, sabotagem econômica, em tanques, em oleodutos, tudo que vocês podem imaginar. portos, portos foi terrível, porque, assim, a gente está falando de alguns poucos países que ainda comercializavam, e daqui a pouco eles vão ter medo, porque vão chegar num porto e vai ter lá um explosivo, entendeu? E aquela carga toda, aquele navio todo, então, assim, não satisfeitos em desestabilizar a própria população, criar o medo, né? Assassinar, torturar, enfim, mas destruíam a própria infraestrutura e qualquer expectativa de comércio, inclusive internacional, assim. A ferramenta usada era o terror, assassinar, susto, estrutura. O diretor da CIA, William Casey, tem uma fala dele onde ele vai dizer vamos fazer os bastardos suar, sandinistas, né? Vamos fazer eles suarem. aqui eu coloquei só um documento para vocês, tem muitos documentos na NSA, tá? Sobre a atuação dos Estados Unidos na Nicarágua, aquilo ali é um acervo, assim, maravilhoso. E aqui é só um documento do memorando para o diretor da CIA onde se fala que é a hora agora de falar absolutamente direto sobre a Nicarágua. e daí eles vão traçar aqui, enfim, estratégias. Sobre o terrorismo, né, dos contras. Foram, para vocês verem, assim, que não é, tipo, não é força de expressão, ah, eles torturavam, ah, eles fizeram terrorismo. Não, eles realmente, eles foram treinados para isso. Depois de um ataque dos contras numa cidade na Nicarágua, eles encontraram um manual que era Freedom Fire, os lutadores da liberdade lá do Reagan, que foi organizado pela CIA, é encontrado nessa cidade em 1984 e esse manual dos lutadores da liberdade ensina os contras como, entre aspas, neutralizar alvos selecionados, tá, que quer dizer juízes, magistrados, policiais, oficiais de segurança pública, ou seja, que não são militares, tá, além disso, instruções para 38 formas de sabotagens contra o governo, desde assim, como construir o portal um lotal, tá, básico, vamos lá, criar incêndios usando cigarros, como fusível, assim, básico, operação, e depois a gente tem um outro manual, tá, operações psicológicas de guerrilha, onde daí ali constam assassinatos civis, propaganda armada, terrorismo como vantagem política, ou seja, o terror implícito, aqui eu coloquei uma citação de um membro da CIA de 1973, onde ele diz, onde ele assume que os contras, de fato, mataram civis, mataram militares sandinistas, assim como lideranças de cooperativas, enfermeiras, médicos, juízes, sindicalistas, enfim, mas, afinal, isso é uma guerra, então, tá, tá, ataques brutais e assassinatos civis para, primeiro, como eu falei para vocês, criar medo na população, né, e, segundo, para drenar recursos da frente sandinista para a guerra, e para manutenção daquela infraestrutura, então, assim, no momento que eu derrubo uma ponte, bom, preciso construir uma ponte, então, aquele recurso que ia para a cruzada literária, agora vai para arrumar a ponte. Aqui eu coloquei uma entrevista, que é bem inédita, porque não se tem, óbvio, né, entrevistas com membros dos contras, mas aqui se conseguiu de 1985, tá, e eu acho ela bem interessante, porque o repórter disse, você não tem medo de ser rejeitado pela população na Nicarábia, porque vocês fazem terrorismo, vocês assassinam, torturam, estupram, e ele diz, é evidente para você também que terrorismo existe ao redor do mundo, né, como se a gente começasse aqui na Nicarábia, precisa ficar claro, obviamente, que terrorismo é sempre político, é sempre um instrumento político, ele vai dizer, tá, mas, o povo, ele está se referindo aqui a uma ramificação do contra, tá, mas a FDN não acredita que a imagem doméstica internacional vai ser fragilizada por essas ações que vocês estão cometendo, ele diz, não, eu não acho isso, existe um golpe psicológico, uma estrutura psicológica, com grande efeito de propaganda nacionalmente, internacionalmente, que justifica essas ações, os fins justificam os meios, isso é tudo que eu posso dizer, e o repórter, bom, a FDN, as contas, continuam funcionando pelo apoio financeiro militar do governo dos Estados Unidos, então, quer dizer que o governo dos Estados Unidos também apoia essas ações terroristas, por óbvio, né, ele vai dizer, é absolutamente claro, que o movimento, qualquer movimento subterrâneo, sobrevive somente com o apoio de um poder continental, me deixa dar o seguinte exemplo, Arafat é apoiado pela Líbia, não há dúvida sobre isso, nós somos apoiados da mesma maneira pelos Estados Unidos, toda revolução é apoiada por um poder estrangeiro, por isso que a gente não consegue fazer o nosso, ninguém apoia as dentes, eu acho que o melhor seria toda contra revolução é apoiada por um governo estrangeiro, porque a revolução é quem vem vendo para fora, exato, exato, por isso que não sai a nossa revolução, porque, olha só, ele não tem sossego na vida. Aqui eu coloquei para você só na parte final daquele artigo que eu comentei do Roberto Moll, que é muito bacana, porque aqui ele vai analisar efetivamente uma revista, que é uma revista considerada assim, neoconservadora, no âmbito lá do governo Reagan, dos neoconservadores, e ele vai analisar o que essa revista publicava acerca da Nicarágua nesse momento, e daí aqui a gente vai ver como que foi construído essa ideia de que primeiro os sandinistas são os inimigos e de que os freedom fighters, os contras, são os grandes porta-vozes da luta pela liberdade, pela democracia, enfim, e aqui ele vai dizer os articulistas da Commentary Magazine caracterizaram o sandinista como traidor, submisso ao comunismo internacional, totalitário, violento, desumano, imoral, fracassado, terrorista, comunista e anti-estadunidense. Por outro lado, definiram os contras de modo positivo, como populares, democráticos, independentes, libertadores e modernos. Então, os contras foram classificados como um movimento genuinamente popular, composto por atores democráticos que lutavam por liberdade, independência e por reformas modernizantes. E assim que era visto e era vendido nos Estados Unidos. Assim, para vocês verem o quão longe chegamos, o governo Reagan chegou a criar, isso eu acho genial, os Uplas como força de apoio. O que é isso? Ativos latinos controlados unilateralmente. são pessoas, são mercenários. Mas a gente coloca um outro nome mais pomposo, mais bonito, para não dizer que é mercenário. Então, a gente vai pegar indivíduos de vários países latino-americanos, Salvador, Honduras, Chile, Argentina, Equador e Bolívia, vai treinar eles, vai contratar eles, vai pagar para eles, e eles vão lá apoiar os contras, fazer atos de sabotagem, que vai ser designado ou reconhecido como atos feitos pelos contras, não por eles. Então, é uma força de apoio mesmo aos contras. Foram treinados, inclusive, na zona do Panamá, de controle dos Estados Unidos. e aqui é uma citação de um desses membros, de ativos latinos controlados unilateralmente, nossa missão era de sabotar portos, refinarias, barcos, pontes, e tentar aparentar que havia sido cometido por contras, para ajudar os contras. E também porque fica feio dizer que, ó, nós somos contratados pelos Estados Unidos. Então, assim, são os contras, que são aqueles nicaragüenses, populares lá, não tem nada a ver com os Estados Unidos. O corpo era organizado pela CIA, mas a sabotagem era reivindicada pelos contras. Esse era o combinado. Então, o objetivo era atacar instalações econômicas vitais para a Nicarágua, por isso os portos, por isso plataformas de petróleo, reservatórios de combustíveis. Instalação de minas em portos, para quê? Para causar medo naqueles navios que, por acaso, ousaram comercializar para a Nicarágua. Para aterrorizar parceiros comerciais que atacavam na Nicarágua. Só para vocês terem uma ideia, esses ataques também mataram pessoas, não foi só a sabotagem econômica. Num desses ataques, morteiros e granadas atingiram 33,4 milhões de galões de gasolina, mais de 100 pessoas se feriram, 25 mil habitantes tiveram que abandonar a área. Quando descoberta, a Nicarágua vai tentar, de todas as formas, judicializar isso, vai levar para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Conselho de Segurança, claro, com veto lá dos Estados Unidos, você pode fazer uma recomendação, então vai recomendar, ou vai exigir, entre aspas, o fim dos ataques dos Estados Unidos, a soberania da Nicarágua. profissionalmente, porque eles eram motivos aí como patriotas e não terroristas. Claro, lutadores da liberdade. Com certeza. Os fins justificam os meios. Janeiro de 1984, militares dos Estados Unidos, eles vão conduzir ataques de helicóptero num desses portos, tá? Vai matar um nicaragüense, vai ferir alguns outros, depois, em fevereiro, os mercenários da LUCLA pilotando aviões dos Estados Unidos, vão bombardear o centro de comunicação, vão bombardear o centro de treinamento, matando nicaragüenses, tá? E, enfim, quando tudo isso começa a acontecer, chega um determinado momento que, assim, vai começar, o governo vai ser questionado por alguns setores, inclusive políticos, no tipo, tá um pouco feio, a gente tá se envolvendo, talvez, um pouco demais. E aí vai ter um movimento, tá? O oposicionista, governo Reagan, capitaneado por alguns democratas, tá? Que vão tentar coibir, assim, essa ação tão incisiva do governo Reagan na Nicarágua. Então, assim, o Congresso vai começar a se articular, é claro que eles também estão, assim, muito receosos de um segundo Vietnã, porque não deu certo, aquele Vietnã ficou feio pra gente, então vamos evitar. E, aos poucos, vão criando legislações pra tentar proibir a atuação do governo Reagan. Em dezembro de 82, eles criam a emenda Boland, tá? A emenda vai proibir o uso de recurso pra golpes, pra desestabilização do governo sanguinista, tá? Então, assim, não tem mais recurso pra isso. Um oficial da CIA vai dizer, não, mas vocês entenderam é errado, a gente não tá tentando dar o golpe, a gente tá só criando condições pra democracia. janeiro de 83, o governo dos Estados Unidos junto com o CIA, enfim, vai contratar uma empresa de relações públicas, vai pagar 2 milhões pra projetar a organização, os contras, tá? De maneira positiva. Em julho de 83, a Câmara, então, bom, acho que vocês não entenderam, tá? Vamos tentar ser um pouco mais explícito. A Câmara vai passar um projeto de lei, né? e uma lei proibindo toda assistência secreta da CIA aos contras, eles começam a ser um pouco mais decisivos, tá? Ótimo. E a apropriação de fundos pra manutenção do programa de interdição de armas, tá? Porque supostamente, não deu tempo pra gente falar sobre isso, mas supostamente, a CIA e o governo, Reagan, estavam dizendo, olha só, mas é que a gente tá atuando lá porque a Nicarágua tá contrabandeando armas com a El Salvador e vice-versa, eles estão contrabandeando armas ali, tá? E a gente precisa proibir isso. Então eles vão dizer, olha, inclusive, a gente não pode proíbe assistência, tá? Secreta, mesmo a apropriação de fundos pra esse programa, tá? O Senado mantém, o Senado vai dizer, tudo bem, vamos proibir a assistência secreta da CIA aos contras, mas vamos manter a ajuda pra esse programa em específico, tá? Ainda em 1973, o Congresso vai aprovar 24 milhões pros contras como o último recurso, tipo assim, tá, faça bom uso com esse dinheiro, tá, CIA? Quando acabar, acabou. Quando acabar, a CIA já deveria ter encerrado, inclusive, esse programa que tinha sido mantido pelo Senado, tá? Tipo, o último dinheirinho pra vocês, acabou, acabou. E outubro de 84, continuava, tudo igual, então tem a segunda emenda da Moulin, que é assim, muito específica, tipo, vocês não entenderam ainda, a gente vai desenhar, explicitamente vai dizer, olha, vocês estão proibidos de atuar, de ajudar, de financiar os contras, que é uma parte, tá, onde diz, durante o ano fiscal, de 1985, nenhum fundo disponível pela CIA, Departamento de Defesa, ou qualquer outra agência, ou entidade dos Estados Unidos, desenvolvida a agilidade de inteligência, deve ser gasto para o propósito, ou para o que venha a ter o efeito de apoio, direta ou indiretamente, operações militares ou paramilitares na Nicarágua, por qualquer nação, grupo organizado, movimento ao indivíduo. Entenderam agora? Em 1985, só pra vocês terem uma ideia, nesse ano fiscal, de 1985, os contras já haviam matado 13 mil pessoas, tá? O que que o governo Reagan e a CIA do William Casey vão fazer? O Congresso nos cortou agora, a gente não consegue vias normais e legais financiamento, vamos tentar por outros meios. Eles começam a tentar financiamento por outros países, tá, nem toda uma articulação por outros países e tal. Aqui eu coloquei pra vocês uma situação de uma liderança do contra pro Oliver North, que é o grande articulador do que vai vir agora ser o escândalo e ir a contras, onde ele vai dizer, olha, a guerra tinha virado já um negócio. Quando não, né? Brenda, eu pensei em tu começar a tua dissertação com isso, tá? E aí a gente, uma das tentativas, então, que vigorou por um tempo, até que foi descoberta, de manter os contras sem financiamento legal, formal, tá, dos Estados Unidos, foi uma triangulação, olha só o pensamento, e pior que Deus sabe, mas olha a loucura da coisa. pra contornar a oposição do congresso, então, eles vão fazer o que? Eles vão vender armas para o Irã por intermédio de Israel. Olha a loucura. Irã era inimigo dos Estados Unidos e de Israel, mas eles vão vender armas pra eles por meio de Israel. E esse recurso da venda das armas, eles vão canalizar para os contras. Tipo, ninguém vai passar dentro, tá tudo bem. Então, o Irã precisava de armas, tava lutando na guerra em Irã e Irã. O Irã tinha um embargo, ele não podia comprar armas de nenhum país. Os Estados Unidos tinham criado, inclusive, essa legislação. Mas, a gente dá um jeitinho. A organização foi feita pelo tenente coronel Oliver North, que era do NSC, tá, vai vender então armas para o Irã através de Israel e que permite então que esse recurso dessa venda de armas, que eles colocavam valor acima, 200% acima do valor real dessas armas, fossem canalizados, tá. Isso já era feito antes mesmo do Congresso barrar todo tipo de apoio. mas a partir daquela emenda esse virou assim, a única fonte de recurso praticamente, tá, viável para a montação dos contras. Em 1982 o próprio The New York Times já faz ali, já publica uma matéria dizendo que Israel fornecia armas ao Irã com cooperação dos Estados Unidos. Supostamente a desculpa foi a gente não está dando para o governo de Irã, a gente está dando para os militares do Irã para que eles se rebelem contra o governo do Irã. As vendas de armas da Verã e a transferência dos recursos para os contras era realizada por uma empresa pela Enterprise que era um braço do National Security Council que se apresentava como uma organização privada dirigida por aquele lá tal, o Tenente Coronel Oliver North com o apoio do diretor da CIA o Casey. Recomendo para quem quer adentrar bastante nessa questão que leia o livro do Bandeira é a formação do Império Americano ali ele detalha toda essa triangulação aqui eu só coloquei para vocês um sketch um rascunho do Norte de como que eles iam conseguir dinheiro para manter os contras e aqui a organização primeira fase segunda fase terceira fase mas eis que se descobre essa triangulação e como que se descobre os sandinistas vão derrubar um avião no espaço aéreo da Nicarágua que era pilotado por um estadunidense e tinha outros estadunidenses ali dois estadunidenses ex-pilotos da CIA morrem mas um não não sobrevivem esse avião estava cheio de armas cheio de equipamentos o que com esse monte de arma e equipamento óbvio está dando armas também equipamentos enfim para os contras a imprensa vai começar então a investigar o caso e uma revista da Líbia vai fazer a relação por quê? porque eles já estavam achando muito estranho eles já viram investigando estavam achando muito estranho que chegava com muita seriedade assim aviões no Irã supostamente com bíblias para terã tá? e bolos de chocolate eles vão chamar na mulher para inventar a gente está levando bíblias bolos de chocolate então essa revista começa a achar muito estranha e daí do nada cai esse avião ali na Nicarágua no Armas e eles vão começar a ir atrás e eles vão descobrir a triangulação tá? o Reagan vai dizer que ah não sabia nunca soube é que eu coloquei a capa da Time com o Oliver North onde ele diz o Reagan sabia de tudo e daí ele ficou quando ele disse me disse assim e ele colocou a exceção no bandeira também o Reagan sem dúvida sabia e apoiara todas as transações ilegais vejam quando tudo isso vem à tona o Reagan dá uma entrevista tá? em 86 e ele vai dizer não, olha só vejam bem tinham né os Estados Unidos participaram enfim desse envio de armas lá para o Irã mas eram armas em pouca quantidade era um caráter defensivo olha cabia tudo num aviãozinho tá? era pouca coisa foram enviados apenas mil mísseis na realidade dois mil é a conta final tá? e que esses oficiais tentaram então vender armas para recuperar reféns americanos na Libre e tal mas a gente nunca mais vendeu tá? daí depois ele simplesmente ele vai dizer não eu não vou dizer nada mas assim só vou dizer que mísseis foram rendidos então ele fica naquela coisa assim muito perdida e ele vai começar a receber crítica inclusive de aliados como dizer olha só te responsabiliza diz não eu fiz mesmo entendeu eu fiz por interesse nacional por uma questão de segurança banca agora né não né como todo né covarde vai dizer não não sabia não sei o jornalista do The New York Times vai dizer que aquela foi a entrevista mais desastrosa da presidência a Barbara Honegert que fez parte da campanha do Reagan vai dizer que olha o Reagan inventou embelezou tudo mudou depoimento três vezes e viveu num mundo de fantasia é bom em 26 25 de novembro de 86 o procurador-geral dos Estados Unidos vai dizer que o Reagan sabia do embarque das armas que os lucros da venda haviam sido desviados sim para os contras para que houvesse a derrubada do governo sandinista e por fim assim sete dias depois daquela primeira entrevista o Reagan diz olha não fui informado ele vai sustentar isso até o fim ele vai dizer olha ninguém acredita em mim mas eu realmente não sabia é o Oliver North vai ser indiciado enfim e ele que vai sustentar vai dizer não eu fiz mesmo e o Reagan sabia sim tá ele vai ser visto como o grande herói olha só o cara fez isso mesmo para ajudar um grupo em luta pela democracia pela liberdade na Nicarágua então ele foi visto assim como o grande porta-voz da liberdade o grande herói aqui só uma parte de um memorando com a assinatura do Reagan tá aprovando a venda de armas eu não sabia e aqui o congresso o congresso vai ter que investigar né tipo vamos ter que investigar agora e aqui o congresso vai investigar e eles vão criar esses comitês enfim o John Kerry participou bastante tá claro que os comitês que vão investigar vão ser conduzidos majoritariamente por democratas né o John Kerry ele naquela época ele presidia o o comitê de relações internacionais no âmbito dos narcotráficos terrorismos né operações internacionais e é muito bacana assim o que que ele fala ele diz ele dá uma entrevista na PBS e ele vai dizer pelo que vimos nesses últimos meses nossa declaração de guerra contra as drogas isso é importante que a gente vai falar numa aula uma aula seguinte não é próxima mas acho que é depois sobre essa guerra contra as drogas e ele vai dizer que a nossa guerra contra as drogas parece ter produzido uma guerra de palavras não de ações nossas fronteiras estão inundadas com mais narcóticos em qualquer momento parece que o parar o tráfico de drogas nos Estados Unidos tem sido um objetivo secundário da política externa nos Estados Unidos sacrificado repetidamente por outros objetivos políticos e institucionais como trocar o governo da Nicarágua dar apoio ao governo do Panamá usar organizações de traficantes como ativos de inteligência do Noriega e proteger fontes militares de inteligência de possíveis exposições através do movimento de tráfico de drogas o relatório final desse comitê que investigou vai dizer sim houve armas venda de armas dos Estados Unidos ao Irã que começou lá em meados de 85 depois de receber a aprovação de Reagan o primeiro ministro de Israel concordou em vender em fazer essa intermediação desde que com a aprovação do Reagan é claro ele vai ser louco o Reagan aprovou a venda em meados de 85 em novembro de 85 de novo em janeiro de 86 ele autoriza mais embates de armas e as vendas então israelense as vendas israelense incluindo mísseis foram implementadas com conhecimento e aprovação do presidente Reagan e de seus principais assessores então assim isso é a conclusão do relatório só para vocês terem uma ideia em 10 meses de operação só em 10 meses os lucros chegaram a mais de 16 milhões de dólares que óbvio foi grande parte o que manteve os contras como eles falaram em tráfico de drogas que se mantém inclusive por esses ativos eu coloquei aqui uma na época em 1985 saiu uma reportagem ligando os contras a tráfico de drogas a Nicarágua faz o que? tenta de tudo todos os meios legais inclusive vai para a corte internacional judicializar o caso olha tudo que os Estados Unidos está fazendo e eles vão lá com provas mesmo com declarações enfim evidenciar a atuação dos Estados Unidos denuncia os Estados Unidos na corte nacional de justiça e ganha os Estados Unidos vai dizer na sua defesa que as instalações das minas lá nos portos eram atos de autodefesa coletiva eu coloquei para vocês porque eu achei genial autodefesa coletiva e que a corte não tem jurisdição na região não satisfeitos eles saem da corte é claro a decisão da corte é aqui operações dos Estados Unidos e do Nicarágua constituíram uso de força ilegal violação do direito internacional do ato de neutralidade de 1794 e dos direitos humanos essas violações isso aqui vem da decisão final essas violações não podem ser justificadas nem por defesa coletiva alegação dos Estados Unidos nem por qualquer direito dos Estados Unidos de tomar medidas envolvendo o uso da força no caso de intervenção da Nicarágua em Salvador uma vez que tal direito não existe no direito internacional aplicado tipo mesmo que Nicarágua estivesse trocando armas com a Salvador vocês não podem ir lá entendeu e fazer o que fizeram houve 16 votações porque para cada para cada item tinha uma votação então foram 16 votações 13 juízes eu coloquei isso aqui para vocês porque eu não conheço nenhum trabalho que trate disso mas eu acho que seria muito interessante o papel desses juízes porque foram 3 juízes os dissidentes votavam os únicos que votaram assim mais não do que sim em algumas vezes praticamente tudo não o não era a favor dos Estados Unidos o juiz do Japão uma juíza dos Estados Unidos e uma do Reino Unido todos os outros juízes inclusive França bom tinha Brasil a Nicarágua também todos os outros 10 juízes votaram praticamente unânimes condenando os Estados Unidos esses 3 não o Daniel Ortega ele como presidente da Nicarágua falei para vocês da Junta a Junta ela preside até 84 quando tem uma eleição ele é eleito o Daniel Ortega daí e o Daniel Ortega vai numa assembleia geral da ONU e ele quando ele vai tomar a palavra a delegação todos os Estados Unidos vai embora e daí ele dá uma enfim ele faz ali um discurso interessante e ele diz olha aqui então me desculpem mas eu vou vou ler a citação dele mas aqui nesse fórum das Nações Unidas eu faço um convite ao presidente dos Estados Unidos ao Reagan eu espero que o presidente dos Estados Unidos não aja como sua delegação agiu hoje que vai embora não queira ouvir não queira conversar não queira discutir quando o presidente Reagan se dirigiu à assembleia a delegação da Nicarágua ouviu não temos medo de palavras não temos medo de debate público ideológico há um ano eu mesmo me sentei nessa sala e escutei o presidente Reagan eu espero que o presidente Reagan não responda a essa proposta de diálogo bilateral da mesma maneira que a sua delegação respondeu aqui hoje na assembleia geral o presidente Reagan não deveria se apressar em dizer não de dialogar com a Nicarágua antes de consultar aqueles que pensam com a cabeça quente com opções militares incluindo invasão direta lembre-se de que rambos existem apenas no cinema no Vietnã o resultado foi a morte de milhares de vietnamitas e mais de 40 mil jovens americanos que foram aviados para lá para morrer no Vietnã jovens cidadãos dos Estados Unidos que seriam hoje cientistas educadores técnicos clérigos atletas agricultores ou médicos as pessoas não querem rambos as pessoas querem homens da paz bom enquanto isso os Estados Unidos logrou o que queria desestabilizou todo aquele progresso que a frente sandinista vinha fazendo porque obrigatoriamente tiveram que canalizar recursos para a defesa e para a infraestrutura a necessidade de lidar com sabotagens terrorismo perpetuados pelos contras força o governo sandinista a diminuir gastos com reformas sociais por óbvio só para vocês terem uma ideia em 1987 metade dos gastos desse governo teve que ir para forças de defesa foram gastos militares metade se entre 1979 e 82 houve grande progresso nos programas sociais a partir de 84 acabou o sinal de retrocesso exportações diminuem redução na produção do setor privado maior déficit fiscal balanço de pagamento deficitário diminuição crédito enfim para melhorar tudo ainda em 1988 a gente vai ter um furacão que gera um prejuízo de 40% do PIB a inflação chega a 33% então assim é o caos mas eu gosto dessa charge porque assim tudo que está causando é um problema econômico mas daí chega o cara lá e diz isso aqui é culpa da frente sandinista a população gente por mais que elas queriam ou pensassem num governo sandinista e nas reformas sociais enfim que se preconizavam mas assim eles estavam cansados óbvio cansados da guerra cansados da inflação dos problemas econômicos e da própria falta de programas oficiais e estavam morrendo essa guerra causou muitas mortes então assim cerca de 30 mil morreram inclusive desculpa 30 mil mais de 30 mil nicaragüenses morreram nessa guerra em assim 8 anos em um período de 80 89 isso pra vocês terem uma ideia é 38 vezes o total de estadunidenses que morreram na guerra do Vietnã tá mais de 20 mil feridos órfãos muitos órfãos sem moradia né 100 mil refugiados destruição pelos atos de sabotagem que foram estimativas feitas pelo governo da Nicarágua pra vocês terem uma ideia em números tá 221 milhões de dólares em propriedades destruídas 984 milhões em perda de produção 254 milhões de dólares de perda comercial por conta das sanções e 2,5 bilhões de dólares eu coloquei negrito em perda de potencial desenvolvimento por causa da guerra então assim o que seria da Nicarágua hoje se não tivesse se não tivesse se não houvesse né um papel do governo dos Estados Unidos e das forças militares estadunidenses que bancaram né essa guerra civil assim então de novo assim não dá pra gente falar em desenvolvimento porque olha só aqui então a crise econômica aqui eu coloquei uma citação de um membro do NED que também a gente vai falar bastante sobre o NED ainda ele vai dizer a crise econômica será a chave pra gerar descontentamento popular a responsabilidade deve ser dada aos sandinistas foi isso que fizeram né com sucesso sim é o feijão com arroz daí a gente vai ter uma eleição em 1990 que agora os Estados Unidos vai pensar ótimo porque assim ninguém aguenta mais esse cenário então assim a população não vai mais apoiar os sandinistas e agora é o nosso momento de reivindicar ali uma candidatura o NED é criado no governo Reagan tá National Development for Democracy que é uma instituição que vai promover a democracia no exterior bom só que o NED não pode o congresso proibir o NED de bancar ou de atuar politicamente em outros países então o que o NED vai fazer vai terceirizar vamos financiar em outras instituições organizações né e canalizou recursos pra fundações instituições enfim dentro da Nicarágua desde do jornal La Prensa presidida pela Violeta Chamorro pra institutos como Probenca um instituto pra promoção eleitoral e treinamento que era organizado pela UNO que vai ser a grande união que vai ganhar as eleições tá inclusive um desses recursos vai ser enviado do NED pra uma instituição na Noruega que daí vai chegar na Nicarágua o Schultz vai dizer olha isso é lavagem de dinheiro pura e simples e aqui eu coloquei alguns valores tá e a justificativa total de recursos né por ano enfim então assim ao menos 11 milhões de dólares foram gastos direto e diretamente pra viabilizar uma candidatura de apoio dos Estados Unidos em 1980 tá isso versus um governo sandinista que assim não tinha mais recursos tentativa de criar uma posição ao mesmo tempo que deslegitimava o processo eleitoral porque isso é genial também eles diziam tá a gente tá aqui apoiando essa candidata mas olha só esse processo eleitoral tá todo corrupto tá porque tipo se a gente perder a gente culpa a corrupção do processo eleitoral é ah tá aqui assim tem um monte de documento como eu falei pra vocês na NSA né e daí tem uns que eu acho muito bacanas assim porque tem um da prensa onde assim é tão amoroso sabe e ela tá mandando pro NED pedindo dinheiro enfim daí chega no final ali muitos beijos tem outro que coloca mil beijos beijos e abraços então tá é formada então a UNO unidade nicaragüense opositora com a Violeta Chamorro como a candidata tá o presidente Bush vai receber a Violeta Chamorro com honras né lá na Casa Branca enfim vai chamar o Ortega de um animal e tal e aqui o Jorge Miller o democrata deputado da Califórnia ele vai dizer que nós vamos para esse processo eleitoral gastando um milhão de dólares nós financiamos os contas nós destruímos a economia nós tomamos a senhora Chamorro e nós pagamos para o seu jornal funcionar nós fundamos toda a sua operação e agora nós vamos providenciar ela a melhor eleição que a América pode comprar são muito sinceros a gente não precisa ir longe aqui eu coloquei documentos depois quiserem acessar inclusive assim com despesas bem detalhadas mais despesas enfim esse aqui é genial porque ali está escrito que eles estavam mandando fazer camisetas lá em Miami e daí as camisetas são para ser enviadas por Miami para ser distribuídas na América Latina para os pobres e os necessitados lá a Violeta Chamorro ganha claro né como não a linha Ortega parabenizando ela Violeta Chamorro faz 55% Ortega 41% o que é assim abismal porque mesmo com tudo isso ele ainda consegue quase a metade dos votos né os Estados Unidos imediatamente acaba com as sanções acabou a sanção vamos comercializar com a Nicarágua agora e envia 300 milhões de dólares já assim de primeira para começar o governo da Violeta Chamorro tá os contras são desmobilizados ah sério o presidente Bush vai dizer que é uma vitória para a democracia o senador Robert Doe vai dizer que o resultado final é uma reivindicação das políticas de Reagan e o Elliot Abrams vai dizer que quando a história for escrita os contras serão vistos como heróis populares tá o advogado dos Estados Unidos representando o governo da Nicarágua nos Estados Unidos ele vai dizer que eu acho muito bom também assim ele resume ele diz olha qualquer fervor revolucionária que as pessoas uma vez tenham tido isso acabou foi retirado delas pela guerra e pela impossibilidade de colocar comida no estômago das suas crianças ele era um liberal que contava com o apoio dos conservadores isso aqui eu coloquei para vocês até na mensagem do curso que eu acho lindo essa frase dela contém ironia claro o repórter diz para ela fazem dois anos que eu vim a Nicarágua e eu estou surpreso porque assim continua todo mundo muito pobre tem um exército de crianças vivendo nas ruas nuas implorando esmolas e tu disse que tu ia dar conta da crise e assim até agora nada o que tu diz disso? e ela então vai dizer olha meu querido aqui as pessoas estão acostumadas a andar nuas pelas ruas por causa do calor é verdade que as crianças andam assim nas ruas que pedem esmolas mas isso é porque suas mães as mandam para pedir devido a falta de boas maneiras é verdade esse bilhete tá? é verdade esse bilhete por fim aqui uma citação da Julia Press do Boston Globe as autoridades do governo afirmaram estar contentes os Estados Unidos em ver os contras debilitarem os sandinistas forçando-os a desviar seus escassos recursos para a guerra e afastando-os assim dos programas sociais e aquilo era fundamental que os programas sociais eram o coração de um bom exemplo como todo bom exemplo os Estados Unidos precisam acabar que poderia contaminar outros países da região e corraer o sistema americano de roubo e exploração segundo Chomsky ok? encerramos Nicarágua vamos fazer cinco minutos